Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust E é o seguinte galera, eu tenho uma novidade pra vocês Peraí, peraí Frango cozido, o que caiu junto? O que que caiu junto, cara? Eu tô saindo pra farm um pouco galera, mas olha só Motherfuckers! Nossa chamas, motherfuckers Ah, mas como que você consegue? Sabe aqueles fragments? Você, você pode Peraí O helicóptero tá vindo pra cá, cara Not allowed Opa Tinha esquecido o shot aberto Mas enfim galera, aquele servidor que eu tava jogando, GG Aí achei outro no servidor BR, bom Cara, tá vindo pra cá Meu Deus Tá vindo pra onde, cara? Deixa eu trabalhar um pouco Tô sentindo que tá vindo pra cá galera Ei servidor, tá muito bom o dilute galera Tá muito bom Tem mapa Tem mapa como vocês podem ver Mapa bunny besta Eu não quero Ah, não tá vindo mais não Que bom, cara Que bom que não tá mais vindo Eu vou pro aeroporto Porque lá tem muito barril Eu tô conseguindo farmar de boa galera Por enquanto Já consegui bastante coisa Porque eu tô jogando no horário Que não tem ninguém Vocês querem ver qual horas Que horas que são? 4h27 Da manhã Ou seja, tô sozinho Tá vendo? Tem outro player Não quero encontrar com ele Mas tô aproveitando aí Assim que eu achei O lance A chamas Consegui estudar Falei não Vai ter que mostrar isso pra galera Pra tudo Deixa nada Ele usa Esse aqui Aí você pode usar Enquanto tiver O Gordura animal Não, gordura animal não O nome desse negócio Combustido Baixa qualidade Você sabe como conseguir Conseguir o combustível De baixa qualidade Então hoje Vamos farmar Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa legal Na usina galera Na usina não Aeroporto Ih caraca Isso Ele tem um mini mapa também galera Se você botar tab Olha lá Mini mapa dele é legal O que que é isso aqui Ih cavalo O que que é cavalo Deixa eu testar em você Caraca Tem um viadinho Bora aeroporto galera Ah mas como que eu vou saber O nome do servidor Galera Fica difícil aí Que que é isso cara O que que aconteceu aqui Aí fica difícil né galera Se eu passar o nome do servidor Para todo mundo Aí boa O cara não passou aqui não Hehehe Ei Placa de trânsito tem Mas eu vou pegar mais uma Comer 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 E jogar fora Não tem outro Por aqui Só um Talvez o cara Passou pouco tempo Cadê o helicóptero Foi embora Que bom que ele foi embora É a gente não Se quer helicóptero Por enquanto Eu achei que Precisava pegar O helicóptero Mas não é galera Pode estudar de boa Oh cara Alguém passou por aqui Velho Que droga Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Ontem eu treinei Pra caramba No No Rust Battlefield Placas são proibidas Não adianta Eu pegar a placa Ó Some Ela some Tem que colocar placas Aí evita tudo que é Racismo Piu piu Desenhado Galera que gosta De piu piu Infelizmente Vocês não vai Não vão ter como Desenhar piu piu Adoro Adoro piu piu Mas não consigo desenhar Esse aqui não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Pode ir embora As vezes o look é bom As vezes é Que que isso cara Quem tá dropando Será que ele esqueceu A caixinha Esse maldito Tem um só O jogador No servidor No momento E ele tá por aqui Pegando tudo Opa Esse aqui é respawn Ah não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Double drop Não né Double drop Que é bom Não né Cara Cadê outra caixinha Não tem duas caixinhas No aeroporto Não tá escondida No montinho Não Não tem galera Então vamos nos baús Que que isso Não dá pra atirar Correndo galera Pro que eu vi É não dá Tem que parar Vamos focar A carne é importante Hoje em dia Que que isso Que ela não sabe Fica voando Fragmentos é isso É importante galera Agora Posso tudo assim Não quero Pode ficar com ele Ah cara Deve ter passado Volto 10 Peraí Vou voltar Eu na verdade Queria muito jogar Com vocês Mas Colete de metal Aí sim Eu vou dando Indícios No meio do No meio do vídeo Aí Você tem que pegar Fiquei sabendo Fiquei sabendo que Nossa Que derrota Fiquei sabendo que Rolam muitas tretas Aqui Boletão Capuzão Que Muitas tretas Aí Tão me preparando Galera A minha casa Eu não vou mostrar Só se eu Nascer lá Eu tenho que trancar O mapa Cara Tem um monte De usinas Uma do lado Eu queria ver Uma dessas cavernas Galera O que vocês acham Ele pode ir Para a caverna Seria bom Então não é bom Usar As nossas chamas Nos objetos Se não Fragmentos de osso Fragmentos de osso Nossa senhora Cadê as armas O melhor lugar Para pegar as coisas Galera Aí na Na bolinha Na bolinha Ou nesses baús No caminho Perto do aeroporto Também É válido Placa de madeira Enorme Cara Eles tinham que tirar Essas coisas Do jogo Velho Ninguém usa Só quem desenha Piu-piu Quase falei o nome Só quem Desenha Piu-piu Que usa Essas placas Galera Eu não uso Placas Para desenhar Opa O cara O maluco está por aqui Eu vou querer fazer Um teste de uma coisa Galera Esse aqui Esse aqui Negócio de petróleo E Às vezes Vale a pena Vir para cá Não Isso aqui não é petróleo Não Tem uma inscrição De petróleo Galera Vale a pena Vir para cá E colocar Só para ver Se vale a pena Fazer uma mineradora Ou não Eu não estudei mineradora Ainda Caraca Que mineradora É essa Que tem que subir Mais ou menos Aí Pelo menos Não passou aqui Nossa Aí sim Aí sim Aí não Vamos ver Se está dando Resultado bom Aí eu vou tentar Pesquisar mineradora Nada Pode desligar Me dá Me dá Me dá O meu combustível Ele não vai Se bem que eu estava Bem direitinho Pode parar Pode parar Me dá o meu combustível Gastei para nada Esse negócio Vou pegar Essas aqui Porque Se usa o meu Meu loot Bom Estamos indo Para A caverna Galera O que acha Essa caverna Se ninguém Tampou com as drogas Do 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 E ficam fechando As cavernas Aqui também é proibido Destruir a casa Completamente Galera Tem Insta Instacraft Tem Clans Eu estou dando Indícios Né galera Até que era a hora Que eu falei Que rola Muita treta Não vou dar o nome Se viram Nos 30 Quem for muito Inteligente Vai descobrir E foi o Ipad Lugir Aí eu vi O Ipad Hoje No Aí sim Cadê a caverna Isso aqui Que eu estou precisando DX O Ipad Dia 28 Né Cadê Cadê Essa caverna Galera Vamos lá Tentar chegar lá Com mapa grande E a gente consegue Localizar Beleza Estou aí Bem em cima Agora Esse aqui Como que é Caverna Queria ver Yeah Caverna Bando tem nada Demais Galera Caverna Você pode fazer Sua casa aqui Mas Muito Exposta Né Você vai ter Só uma entrada Não tem jeito Você quer Aí Fica maluco Precisamos de gordura Animal Gordura Animal Que bom Não tem Cadê Gordura Aí Nossa Só 90 Que derrota Velho Estamos indo Para onde Agora Nossa Usina nuclear Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh Não acredito Que aconteceu isso Escop... What the fuck Tá maluco Cara Me deu escopeta Aqui Escopeta Eu tenho que estudar Aí Olha isso galera Esse barrinho Olha esse barrinho O que que tem? Munição Caribe de 12 Hum Sai Sai Munição Nossa Adoro Escopeta Galera Eita Preciso estudar ela Preciso de BP Blueprint Para estudar Não Não quero comida Quero blueprint Mas eu estou lotado Cara Não estou nem com fome Velho Por que que eu estou usando Essa droga? Eu estou andando Correndo Correndo Eu não tenho machado Velho Não tenho picareta Pelo menos Segunda AK Joga essa picareta Fora Segunda AK Em caso de emergência A gente precisa Duas armas seguidas Olha como que é Acabou a primeira Já saca a outra Já mete bala Carne de lobo Ui Mira laser Cara Como que ativa T L T E Y H J Não sei como que ativa Alguém me fala como que ativa Galera Tô gostando desses barris Planta de construção Tipo As vezes Eu falo Eu tô gostando desse barril Eu barril Ué Ué Eu também gostei de você Pode pegar uma planta de construção Ninguém consegue fazer Cara Ninguém Ninguém nesse mundo consegue fazer Planta de construção Ah mas cadê o PVP Cadê o PVP A 5 da manhã Um pouquinho Ele não corre Ele não corre Galera Aí rapaz Ele não morreu Sai pra nada Esse negócio Caraca Você parou pra queima pelado Zé Vem aqui Caraca Eu ainda fiz ele correr Igual maluco Toma aí maluco Que achando Que vai me zoar Até quando Me dá gordura animal É isso Osso eu não quero Não sei porque ele tá me dando osso Galera Tem muito barril ali Só que eu tenho que subir Nas torres Nas torres nucleares Pra ver se a gente consegue Alguma coisa legal Troll Então eu já vi Esse lança-chama Não saiu pra nada Galera Não consegui nem matar Um pouquinho Que que é isso Granada Não Munição caribre 12 Bom Por causa de reparo É boa também Cadê Custa 500 metais Custa 500 metais Galera Tô querendo coletar Não Que que é isso Cara Que que é isso Bom Agora a aventura Fica Nas torres O lança-chama Não mata nada Lança-chama Mata nada Não Lança-chama Mata nada Não Fica boa O lança-chama Mata Você pode pular Pra subir mais rápido Eu falo De todos os vídeos Isso aqui É uma dica boa Galera Que derrota Cadê 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 Outro baú Outro baú Não Hello Não Tiraram Alguém pegou Alguém pegou Ou não tem Tá cheio de escadas Aqui Galera Alguém pegou Orra Esse cara Tá me perseguindo Hein velho Esse cara Tá me perseguindo Galera Desce Desce Tá bom Vou ver aqui dentro Nossa Chama Sabe pra nada Bom explosivo de pesquisa Então se você entrar no servidor Que vai por 28 Ah uma coisa que eu vou falar pra vocês Vocês não ficam chateados Se você entrar Achar o servidor Se você for esperto demais Achar o servidor E você me ver matando alguém Bora Tu matou fulano ciclano E eu não responder O meu chat sempre trancado Tá galera Eu destrango o chat somente Pra eu ver Se eu matei mesmo Cara Eu queria aquele lámpada Que vai no teto É Se eu Às vezes eu abro Mas nem aparece no vídeo Cara Cadê o segundo baú Tô perdendo tempo aqui Aí se eu não Eu não responder Às vezes posso até responder Talvez Ó tô esquentando Ih Ainda não comecei a gravar Mas na hora de gravar Galera Eu Não respondo Ah Mas vai aí Galera Vai Achei um servidor Eu falei Indícios Treta Aí cara O que é isso? Treta Tretas Tretas Eu acho que Tretas Uma coisa assim Vocês acham que ficou decorando O nome do servidor? Eu dou Eu dou F12 Ai velho Tem um baú Eu dou F12 Na hora de entrar Galera E se eu achar Que o servidor é bom Na próxima vez que for entrar Eu vou lá no screenshot Aí pra ver Opa O que é isso aqui É o nome do servidor Vocês acham que eu fico Lembrando o nome do servidor? Na hora que clico Eu entro Ah Vai ser esse aqui Servidor Que eu vou jogar Na hora que eu entro Não aparece o nome do servidor Lá Aquele negócio Então Aí que eu pego O nome do servidor Screenshot Aí depois eu vou só no mapa Eu nem entro procurando O nome do servidor Eu vou naquele negócio do mapa Eu boto lá O nome do servidor Ih Aí sim Granada sim Aí eu boto o nome do servidor Danielinha Tem que estudar Eu boto o nome do servidor Lá ele aparece Ele aparece IP Tudo Já dou F1 Por que que eu dou F1? Por que que se Vai que Ah Escape Ah Errei Ah 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 Aparece pra vocês Amsterdam 2 Sem o IP do meu servidor Não existe vazamento De nome de servidor Só quando eu quero Enquanto os parceiros Esquensam de esconder Né Ah 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 As vezes tô com return Com arte E aí Lana Vaza o nome do servidor Mas isso aí galera Hoje era mais pra mostrar pra vocês O lança chamas E convidar os mais espertos A achar o servidor Tretas DX 28 Procura aí Não vou mostrar minha casa Porque vocês vão descobrir Onde que eu moro E vocês vão me raidar Agora ficou perigoso Mas enfim galera Espero ver vocês aí Alguns aí Pelo menos alguns aí Pra gente Fazer umas batalhas épicas Eu tô bom hein Eu tô bom no Tô treinando hein Na live de ontem No hitbox Eu matei pra caramba Cuidado Dá mais com 4x 4x você leva Leva até Chorar comigo Ah não preciso Tô com fome Tô com um pouco de fome Mas nada demais Pode ficar Beleza galerinha A gente se vê no próximo vídeo Até amanhã No Rust Se você gostar de outros jogos Assista mais tarde Valeu Fala um abraço Aqui é Survivor Bro Tretas DX Esteja feliz Don't stop Don't stop